E aí, meus amigos do Projeto X, vamos aqui para mais um episódio do Plantão X. Hoje o nosso tema é doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença que foi descoberta pelo grandioso Carlos Chagas, um pesquisador brasileiro que é considerado um dos maiores parasitologistas do mundo porque ele conseguiu descrever o ciclo de uma doença, os sintomas, as principais características do vetor relacionado a essa doença. Ele fechou quase que todo o ciclo de conhecimento sobre essa doença num período onde a pesquisa científica não era tão simples assim de acontecer. E, obviamente, ele acabou morrendo e não conseguiu descobrir outras coisas, como, por exemplo, a cura da doença. Mas ele é considerado um parasitologista fantástico por ter fechado quase que completamente um ciclo de conhecimento sobre o assunto. Então, a doença de Chagas, que muitas pessoas chamam de mal de Chagas, não é muito adequado você chamar mal de Chagas ou mal de Alzheimer, por exemplo, isso fica um pouco pejorativo, então prefere-se que você chame de doença de Chagas. Ela é uma doença negligenciada. Como assim? O número de casos de doença de Chagas é um número muito alto. O número de pessoas doentes é um número altíssimo. O número de mortes também é um número muito alto. Mas a gente não ouve falar tanto sobre tratamento, sobre cura. É uma doença meio que abandonada. Uns dados numéricos aqui, para vocês terem uma ideia da grandiosidade da doença, ela é endêmica em 21 países americanos, considerando as três Américas. 6 milhões de pessoas infectadas nesses 21 países, 12 mil mortes por ano, isso considerando o mundo inteiro. E só no Brasil a gente tem mais de um milhão de pessoas infectadas. Então, não é uma doença pequena, não é uma doença tão simples assim, que mereceria o abandono que ela recebe. O tratamento da doença de Chagas, ele existe, ele é basicamente dois remédios que existem para tratar a doença de Chagas. Um desses remédios é proibido no Brasil. É um medicamento que, de certo modo, é eficiente, desde que você adote o tratamento a partir do início da doença. Tem que ser no primeiro momento, na parte aguda da doença, que você tem que tomar o remédio para tratar. Já na fase crônica, depois de algum tempo que você está doente, se você começar esse tratamento, talvez ele já não seja mais tão eficiente. Algumas pessoas vivem anos com um parasita dentro delas. O parasita que causa a doença de Chagas é o tripanossoma cruzi. O tripanossoma cruzi, ele ataca o organismo do hospedeiro e ele pode causar uma série de problemas, principalmente musculares. Ele causa inflamações musculares, ele pode causar uma inflamação cardíaca, uma destruição de células do seu miocárdio, o aumento do coração. Esse aumento do coração, obviamente, ele vai acompanhar uma dificuldade circulatória e isso pode culminar na morte do indivíduo. Existem casos também de multiplicação do protozoário em outros órgãos, como, por exemplo, o intestino. É bem comum que o intestino seja cometido também pelo parasita. Como é que se pega essa doença? Então, a gente tem algumas maneiras diferentes de se adquirir doenças de Chagas. Uma delas, a mais famosa, é através do famoso barbeiro. Barbeiro, na verdade, ele é um inseto do grupo lá dos percevejos, ele é parente lá de um percevejo, chamado de triatoma. Triatoma infestans, seria o nome científico. Mas carinhosamente barbeiro. Parece que o apelido barbeiro tem a ver com o fato dele atacar à noite. Ele é um inseto que ataca à noite. Ele é hematófago, ele se alimenta de sangue e é muito comum que ele apareça em áreas rurais. Então, você está lá no meio do mato, na sua casinha lá no campo, faz o quê? Um friozinho à noite. O que você vai fazer? Se cobrir. Enquanto você se cobre, é normal que você deixe o seu rosto exposto. O animal, a fêmea, sai à noite para sugar o seu sangue. A única parte do seu corpo que ela vai ver que está desprotegida é o rosto. Então, como ele vai atacar o seu rosto, ele ficou conhecido como barbeiro. Ou chupança em alguns lugares aí na América do Sul, tem muitos casos, ele é conhecido como chupança em alguns países. Mas é a picada do animal? Não é a picada do animal. A fêmea do barbeiro, ela tem um hábito um tanto quanto estranho de se alimentar muito, sugar muito o seu sangue. O estômago dela vai se distendendo, vai enchendo, 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 enchendo de sangue. Faz uma pressão sobre o intestino. Ela não se aguenta e ela defeca enquanto ela está se alimentando do seu sangue. Isso, no seu rosto. Exatamente. Então, ela está chupando o seu sangue, se alimentando de você e ainda defeca no seu rosto. A picada do animal, a injeção de eventual saliva na picada, não transmite parasita. Porque o parasita, ele se multiplica no intestino do barbeiro. Nas fezes, sai o parasita. Eventualmente, você vai coçar, vai te incomodar a coceira, a manusear as fezes, o seu dedo roçando no seu rosto. Isso, eventualmente, vai fazer com que o parasita entre pela sua pele. No que você coça, você pode criar uma micro ferida, uma abertura maior por onde o parasita conseguiria entrar. Uma vez dentro do seu corpo, ele vai se espalhar pelo sangue, vai se multiplicar, vai seguir o seu ciclo e vai causar a doença. Então, não é a picada do barbeiro. São as fezes com o parasita que vai acabar te causando a infecção. Outra possibilidade, e essa é um pouco assustadora, é a ingestão do parasita. A ingestão do tripanossoma. Bom, mas eu não como tripanossoma. Pois é. Mas o que acontece é que o barbeiro, que pode estar infectado, ele tem alguns hábitos de construir moradias na cana. Cana de açúcar. E também em caixa de açaí. Então, o que pode acontecer? No que você tritura uma cana com o barbeiro ali dentro, ele vai triturado. O tripanossoma está ali mergulhado no seu caldo de cana geladinho. E quando você ingere o caldo de cana contaminado com o tripanossoma, você pode pegar a doença. Então, existe uma transmissão oral. Como evitar isso? Não tomar caldo de cana? É meio drástico, às vezes. Mas é uma questão de higiene. Na verdade, o ideal é que quando você faça a separação da cana que você vai triturar, você descasque ela com eficiência, você tira aquelas folhas. Ela tem que ser lavada para evitar que tenha algum barbeirozinho ali. É legal que o moedor esteja limpo também, né? Porque você não sabe o que aconteceu, qual foi a cana que foi triturada ali antes. E aí você consegue uma mínima garantia de segurança. Então, será que a cana que você está triturando, o caldo de cana que você está bebendo, foi proveniente de uma cana que foi limpa? Será que o moedor está limpo? Já reparou como é a cara do moedor que você está consumindo ali, aquele caldo ali? O moedor que triturou aquela cana, será que ele realmente está limpinho? Enfim, fica a seu critério aí. Outra possibilidade é o açaí. Cachos de açaí. O barbeiro pode fazer ninho em cachos de açaí. E ele está lá no conforto do seu lar, quando você colhe aquele cacho de açaí e joga aquele açaí em um triturador, em um liquidificador. Tritura tudo. E aí você pode tomar aquele açaí triturado com o barbeiro. Jogou lá alguns cereais, ele veio crocantezinho, né? Eventualmente você está ingerindo açaí com o barbeiro. E pior do que açaí com o barbeiro, é açaí com o barbeiro contaminado com tripanossoma. E daí vem o problema. Caraca, eu amo açaí. Então, se você mora na região norte, se você mora na região nordeste, existe sim uma pequena preocupação, porque como nesses lugares o açaí é um vegetal mais típico, então normalmente o açaí que você vai comprar, ele está vindo exatamente do cacho ali, da fruta, in natura e tudo mais. Então é importante a higiene, você limpar o açaí, lavar o açaí antes de fazer lá o seu açaí triturado. Açaí moído, seja lá como você quiser tomar o açaí. Agora, para a galera, por exemplo, do sudeste, Rio de Janeiro, normalmente o açaí que a gente consome aqui no Rio de Janeiro, ele vem na polpa. Essa polpa já sofreu um processo de pasteurização. Então não é exatamente a fruta, essa fruta já foi processada, já foi pasteurizada. Então o risco é bem menor. Se a pasteurização foi feita de maneira adequada, o tepanossoma já morreu. A preocupação toda é usar a fruta diretamente. Então você tem que ter uma higiene aí. É uma doença de tratamento muito difícil. Então vale a pena você ter esse cuidado com a higiene. Outra possibilidade de transmissão seria o aleitamento materno. Mulheres com doença de chagas não devem amamentar, a criança pode adquirir a doença. Outra possibilidade também é a transmissão da mãe para a criança durante a gestação, via placentária. Tem casos também de contaminação de doenças de chagas por transfusão sanguínea. Mas isso hoje em dia já não é mais tão comum, porque dentro dos exames feitos no sangue, quando você vai fazer uma transfusão, já está incluído o exame para doença de chagas. Antigamente, lá antes da década de 80, por exemplo, isso não existia, então as pessoas pegavam desse modo. Hoje em dia já não é mais tão comum. Então a doença de chagas é uma doença com um leque de possibilidades de transmissão imenso. É uma doença que tem tudo para ter muita força em países tropicais, por causa do barbeiro, por causa dos vegetais que esse barbeiro pode estar vivendo. Então é uma doença preocupante de tratamento que existe, tem cura atualmente, basta que as pessoas tenham informação, tenham higiene, tenham cuidado com a sua saúde. Então não deveria, esses números aqui não deveriam existir desse jeito, eles tinham que ser menores. Mas como eu falei, é uma doença bastante negligenciada, mas é uma doença muito importante aqui no Brasil e é uma doença que com frequência aparece nas provas de vestibulares. Então fica ligado aí, doença de chagas. Tchau, tchau.